Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Aleluia! Esta mononimidade de se prostrar perante o Rei Jesus significa que não haverá uma só pessoa sequer que existirá a supremacia do rei do universo quando irem regressar triunfá-lo nas mãos. No dia da volta de Jesus, todos vão reconhecer o domínio de Cristo, no céu e na terra. Incluímos os incrédulos, os idólatras e adoradores de Satanás. Jesus é o único caminho, fora dele todo o resto é atalho danador, portuoso, destrutivamente maligno. Jesus é a verdade, fora dele todo o resto é mentira imunda, difundida por Satanás. Jesus é a vida, fora dele todo o resto é morte eterna, completa separação de um Pai. Ninguém vem ao Pai se não por Jesus, porque Ele é o Pai e o Senhor. Nunca houve e jamais haverá contra Deus. Jesus é o único, vivo e verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só o Senhor é Deus. Jesus em breve vem julgar das nações rebeldes, e dar o sangue dos mártires sacrificados por amor a Ele. Estabelecer o reino celestial na terra e governar com os filhos fiéis e obedientes à palavra de Deus. Jesus em breve vem destruir para sempre a perversão corrupta, a injustiça desumana, a idolatria enganosa, a imoralidade sexual e todas as aluminações contra o céu. Jesus é o próprio amor, mas as bases que regem o reino celestial são juízo e justiça, porque Jesus é fogo consumidor para aniquilar as obras do diabo. Está escrito em João, capítulo 14, verso 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim.